Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe. Eu gostaria de fazer um depoimento para Miria Kutcher. Eu fiz o curso Infinitas Possibilidades, que é um workshop baseado nesse livro, Infinitas Possibilidades, do Mike Doley. Eu achei fantástico o workshop, foi um workshop rápido de 3 horas, mas ela consegue criar uma vivência, uma dinâmica muito legal para que a gente mude o nosso mindset, o nosso modelo mental, para a gente conseguir pensar e vivenciar os nossos sonhos. Ela usa dinâmicas muito bacanas para você se enxergar no futuro, vivenciar esse futuro e conseguir com isso, transformar esse sonho em algo real dentro da gente. Bom pessoal, o que eu posso falar é isso, é um workshop fantástico. Se você tiver a oportunidade de fazer o curso da Miria quando ela estiver no Brasil, aproveite, porque a Miria mora nos Estados Unidos e ela sempre vem para o Brasil ministrar os seus cursos. Então, aguardo vocês nos próximos cursos, um abraço e até mais!